Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. Neste dia, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para a restauração familiar. A primeira em São Paulo acontece às sete da manhã. Depois às nove, quinze, dezenove e trinta. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às dezenove e trinta. Com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos. E domingo teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor Jesus, faça. Jesus está voltando. Escuta. Só não vê quem não quer. Olha o calor. A seca. A criminalidade. A imoralidade. As guerras. Pestes várias. Olha. Os horrores. Para lá. Você olha para lá, olha para cá. Para onde olha? Para onde olhamos? Nós vemos destruição. Eu sempre lembro aquilo que a Bíblia fala. O mundo jaz no maligno. E está um caos. Está piorando. E se uma pessoa não estiver em Deus, escondida em Deus, ela não aguenta. Só tem uma maneira, uma forma da pessoa sobreviver a tudo isso. É se escondendo em Deus. Corra para Deus. Porque a tendência de tudo é piorar. A Bíblia fala em Apocalipse, que no final dos tempos, o calor abrasaria os homens. E está abrasando. As pessoas estão cozinhando. Está um horror. Quente, quente, quente. E isso é um dos sinais do final dos tempos. Entendeu? Então, se você parou, volta. Se você não fez uma aliança com o Senhor, faça. Não pensa que isso é besteira. Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E para você ouvir a trombeta soar, o seu nome tem que estar no livro da vida. E para isso acontecer, você tem que fazer uma aliança com Deus. Você tem que recebê-lo na sua vida. Dê esse passo de fé. Ele é maravilhoso. E é o único meio de salvação, é a única fonte, a única maneira de uma pessoa, forma dela ser salva, é recebendo Jesus Cristo como seu salvador. E seguindo. Obedecendo a sua palavra. Ontem eu falei essa palavra e quero continuar falando dela. Que aqui, Ruth 1, e hoje eu vou ler aqui do 20 ao 22. Mas respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias. O Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab. Com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Quando ela voltou, ela reconheceu que ela saiu de mãos cheias. Ela reconheceu, ela falou com a boca dela. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias eu retornei. Só que quando ela estava em Belém, em Israel, ela não via. Porque Israel entrou numa crise, num tempo de fome. Ou seja, eles enfrentaram um problema e não souberam lidar com ele. Tiveram um problema, porque não enfrentaram. A verdade é essa. Quando o problema chegou, eles fugiram do problema. Eles não enfrentaram nada. Mas quem enfrentou, tinha sido socorrido. Porque ela chegou, o Senhor já tinha socorrido Israel. Eles estavam no início da colheita já, de cevada. E por que eles estavam no início da colheita? Porque eles tinham perseverado, eles tinham plantado, eles tinham cuidado daquela plantação. E agora eles tinham para colher. Mas ela não tinha nada. Porque ela não tinha plantado nada. A não ser fuga. E ainda estava amarga, revoltada até contra Deus. Ela estava culpando a Deus. Pelas suas mazelas. Só que Deus não tinha culpa nenhuma das suas perdas. Foram as escolhas dela. Eu sempre falo. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Eu falo isso sempre. Talvez você está aí e diz, não, quero ouvir isso. Mas é a verdade. Ela estava culpando a Deus. Pelas suas perdas. Mas na verdade, ela sofreu perdas. Porque ela escolheu ir para o rumo errado. Ela foi para a direção errada. Quando Israel entrou em crise. E eles passaram a ter um problema. Ao invés deles enfrentarem ela e toda a família, o marido, os filhos. Eles decidiram fugir para Moab. Moab era uma terra onde as pessoas não adoravam ao Deus vivo. Os Moabitas sempre foram inimigos do povo de Deus. Inimigos de Israel. Então, quando eles tiveram um problema, ao invés deles enfrentarem, como tantos outros enfrentaram, tanto é que quando ela retornou com a Nora, as pessoas estavam felizes. Porque estavam vivendo bênçãos. Porque elas perseveraram. Porque elas resistiram. Elas enfrentaram os problemas, as crises. E venceram. Elas entenderam aquelas pessoas que elas tinham que permanecer na terra delas. Buscando o Deus delas. Aquela era a vontade de Deus. O propósito de Deus para a vida deles. E quem ficou, tinha o que colher. Boaz, que era um parente do marido, que já tinha morrido, estava rico. O marido já tinha morrido. Há muitos anos. Há muitos anos. O marido dela já tinha morrido. E o Boaz, que tinha ficado, estava próspero. Um homem fluente, abençoado. Porque é isso que acontece com quem resiste. Com quem não sai do propósito. Hã? Escuta. A quantidade de pessoas que eu encontro sofrendo horrores. Frustradas, decepcionadas, magoadas, amargas. Miseráveis de todas as maneiras. É grande. Mas aí você... A gente começa a buscar saber por que a pessoa está naquela situação. Normalmente a história é essa. Eu abandonei a fé. Eu abandonei o propósito. Eu saí do lugar que Deus me mandou estar. Eu abandonei. Eu saí da vontade de Deus. Eu parei de fazer o que Deus me mandou fazer. E quando você sai da direção de Deus. Você para de fazer o que Deus te mandou fazer. Você toma o rumo errado. Você sai do propósito. Você só vai amargar sofrimento. Não tem como. A pessoa vencer fora da vontade de Deus. Não tem como. Então quando eles enfrentaram um problema, qual foi o pensamento? Vamos embora para Moab. Foram para Moab. E se enganaram. Eles se enganaram. Na cabeça deles, eles estavam com Deus. Mas Deus não estava mais com eles. Na cabeça deles, Deus os acompanharia. Mas Deus não acompanhou. Porque Deus não estava naquilo. O que Deus esperava de Elimeleque, sua mulher, Noemi e seus filhos? Que eles fizessem o que Boaz e tantos outros fizeram. Ficassem em Israel. Enfrentassem o problema. Passassem pela crise. Plantassem. E então teriam para colher. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles fugiram. Quando eles saíram de Israel, eles estavam muito bem. Mas não viam. Sabe quando uma pessoa está bem, mas ela não vê? Ela é feliz, mas ela não vê? Ela está sendo cuidada, abençoada, honrada. Ela está protegida, mas ela simplesmente não vê. Ela põe defeito em tudo. Ela critica em tudo. É igual, tinha uma pessoa que... Que tinha... Estava trabalhando, ganhando bem. A vida dessa pessoa era dizer que o salário que ela tinha era miserável. Era de fome. E era um excelente salário. Mas a vida dela era dizer, salário é de fome. Salário miserável, salário de fome. E ganhava muito bem. E aí, tomou o rumo errado. Aí eu te pergunto. Se essa pessoa hoje ganhasse o que ela ganhou, já recebeu de salário lá atrás, a alegria dela seria, assim, possivelmente metade. Metade do que ela ganhava antes, já seria a glória. Porque ela não consegue ganhar nem metade. Sabe quando a pessoa não consegue nem ganhar metade daquilo que ela tratava de salário de fome, miserável. Ela não enxergava. Agora se ela ganhasse metade, ela estaria feliz da vida. Mas tem gente que faz assim. Despreza as bênçãos de Deus. Despreza o que Deus está fazendo. Despreza. Despreza. Simplesmente despreza. Como eu atendi uma pessoa, alguns anos atrás, a pessoa tinha um salário, um alto salário. Alto salário. Quando eu falo alto salário, estou falando uma pessoa que ganhava mais de 20 mil reais. E a vida da pessoa era dizer que aquele salário era baixo, que para o que ela fazia e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tanto fez e esnobou e se orgulhou que acabou perdendo aquele, foi mandada embora. Depois, após tanto tempo de desemprego, aceitou o emprego para ganhar menos da metade. Menos da metade. Menos da metade. Eu não lembro exatamente se foi por 8, 10 mil, uma coisa assim, para quem ganhava mais de 20. Então, às vezes a pessoa está tão cuidada, ela está abençoada, ela não enxerga. Ela põe defeito. O diabo cega o entendimento dela. Ela só sabe criticar. Não está bom, não está bom, não está bom, até que ela joga tudo fora. Não está bom, não está bom, não está bom, até que ela joga tudo fora. E muitas pessoas têm jogado bênçãos fora. Bênçãos que o Senhor deu, simplesmente têm jogado fora. Pensa a respeito. A Noemi, quando voltou para Belém, ela disse com a boca dela, quando eu saí eu estava de mãos cheias, agora eu estou de mãos vazias. Porque ela não construiu nada em Moab, perdeu o marido, perdeu os filhos, voltou com a mão na frente, outra atrás, como uma indigente. E quando ela chegou, ela não tinha nada para colher. E quem ficou, estava colhendo já. Está prestando atenção nisso. Ela ainda pôde ter um bom fim, porque ela voltou. Ela deu a volta por cima, quando ela voltou. Mas ela teve que se humilhar, ela teve que voltar. Ela teve que abandonar aquela amargura. Ela teve que se humilhar diante de Deus. Então, Deus está falando com você, mais uma vez. Noemi não deu a volta por cima em Moab, ela deu em Belém, em Israel. Talvez você foi para Moab, achando que você ia se dar muito bem. E se deu muito mal. E agora, a exemplo de Noemi, você já percebe que você era muito feliz e não via. Você estava com as mãos cheias. Agora você já está de mãos vazias. Mas talvez você ainda está insistindo. Ah, eu vou ficar mais um tempo em Moab, eu vou tentar mais isso, eu vou tentar mais isso. Quando o marido dela morreu, ela devia ter voltado. Ela não voltou. Ela esperou os dois filhos, os dois morrerem, ela voltou. Então, a ida para Moab não acrescentou nada. Só tirou. Sabe quando uma decisão só tira da pessoa? Sabe quando uma decisão só tira da pessoa? Foi a decisão de ir para Moab. Só tirou dela. Ela perdeu o que ela tinha. E ela reconheceu. Ela falou que o tempo, aquele tempo, mesmo em crise, era um tempo bom. Ruim estava agora. Mas ela voltou e deu condições para Deus restaurar a vida dela. Ela não deu a volta por cima em Moab. Ela deu voltando para Ishael. Entendeu? E voltou sem nada. Então, Deus está falando com você. Porque talvez você tomou a direção errada. E Deus está dizendo, você não tem saída. Você tem que tomar o rumo certo. Você tem que reconhecer que no tempo que você achava que estava ruim, era um tempo bom. Você estava cuidado, protegido. Escondido. Você estava no esconderijo do Altíssimo. Protegido. Agora, muitas vezes, você não sabe nem o que faz. Você está com as mãos vazias já. Você já perdeu, não conquistou nada e só tem perdido. E se não voltar depressa para Belém, para Ishael. Talvez, a exemplo de Noemi. Que quando não tinha mais nada para perder, aí perdeu o marido, perdeu os filhos. Ouça, Deus. Se coloca no propósito. Faça a vontade de Deus. Se humilha. Ouça a voz do Espírito Santo. E toma o rumo certo. Você e os seus só tem a ganhar com isso. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Gisele, o que a senhora viveu dentro do propósito de fé dos 52 dias? Então, para mim, a primeira conquista e principal foi a vinda nos 52 dias. Fazer todos os dias, coisa que eu, desde 2011, venho ao Ministério e nunca consegui fazer. Nunca tive força. Esse ano, no começo do ano, eu determinei o que ia fazer. E eu consegui realizar, graças a Deus. E através dessa perseverança, dessa fé, o que a senhora conquistou? Então, através dessa fé, dessa perseverança, tínhamos um terreno já faz alguns anos, num condomínio fechado, né? Tem um clube dentro e nunca conseguimos construir, né? E agora vindo aos 52 dias, aí eu consegui... A gente está começando agora já a dar início a esse processo de construção. E também uma casa na praia que a gente estava muito à procura e não conseguia, não estava dando certo e eu perseverando. Agora a gente conseguiu comprar e já está tudo concluído, já, nessas duas partes. E também eu lembrei agora de uma conquista que eu tive muito grande também. Eu tomava um antidepressivo. Eu entrei aqui com depressão, mas eu fui curada, liberta dessa depressão aqui. E eu continuava tomando remédio, antidepressivo, que eu tinha medo de tomar, parar de tomar o remédio, porque o médico falava se eu parasse, ia voltar tudo pior. Aí eu não tinha coragem de parar, parava uma semana e voltava a tomar. E aí começou no domingo, começou o projeto. Quando foi na quarta-feira, eu determinei que eu não ia mais tomar. E eu até hoje já parei e não estou mais tomando e não senti nada e estou ótima. Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Grandes coisas, maravilhosamente, grandes coisas. E também há crescimento, principalmente espiritual também. E tudo que, nem coisinhas até que eu não conquistei, mas para mim não tem importância. Eu quero agora o que Deus tem para mim, o que Ele quiser para mim. Porque eu acho que nem tudo que eu quero também é o que eu vou ter. Então, para mim, o importante é o que Deus quer para mim, o que Ele vai dar para mim, o que Ele tem para mim. E se não for para mim, não tem problema. Eu vou continuar vindo, vou continuar buscando. E eu amo a Deus e agradeço muito por estar aqui. Agradeço a todos aqui, que são pessoas maravilhosas. E muito a minha amiga também, que me trouxe aqui, que viu que eu estava ruim mesmo. E falou, vamos, numa quarta-feira. À noite eu falei, não queria vir. Aí eu comecei a vir, não parei mais. E graças a Deus, que eu continue para sempre aqui, até que Jesus volte para nos buscar. Feliz e abençoada. Feliz e abençoada, graças a Deus. Amém, Deus abençoe. Amém. Olha, faz um ano e pouco que eu estou aqui no Ministério, eu já alcancei várias vitórias. A senhora tem participado dos propósitos que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Tenho, eu não falho um dia, eu estando doente, pode estar chovendo, eu estou todos os dias aqui na igreja. No jejum, eu não perco um jejum, porque eu tenho certeza da minha vitória. Qual tem sido as conquistas da senhora participando desses propósitos? Eu falo que foi um milagre de Deus, foi o meu filho ter sofrido um livramento de um acidente. Que ele caiu com um caminhão carregado com 600 caixas, numa ponte, que há uma semana antes, um caminhão tinha caído e a pessoa tinha morrido, o caminhão tinha acabado. E a hora que eu cheguei lá, eu vi o caminhão perfeito, o meu filho sem nenhum machucado. Então, ali, eu senti que foi Deus. Deus agiu ali naquele momento com perfeição. Perfeição, porque Deus ali foi maravilhoso. A senhora falava pra mim que estava enfrentando uma guerra muito grande, né? Com o filho, estava recebendo até ameaça de morte. E isso hoje mudou? Mudou. Na minha família, sim, a gente vivia sofrendo muitas ameaças, né? E muito envergonhados também. Muito enganado a gente vinha sendo. E depois que eu entrei no ministério, meu filho vai fazer 31 anos, fazia muito tempo que a gente não sentava em família, reunia pra almoçar em família. E nesse propósito dos 52 dias, já na primeira semana, nós sentamos, almoçamos como uma família. E isso é uma coisa, assim, que é só Deus. Só Deus pra fazer isso. Porque em 30 anos, conversando, falando, eu não tinha conseguido isso. E fora as outras coisas, que meu marido trabalha com vendas, ele havia perdido várias vendas. E a pessoa que há um ano atrás chegou pra ele e falou, eu nunca mais vou pegar mercadoria tua. Essa semana ligou pra ele e falou assim, eu quero pegar tua mercadoria. Então isso é mais do que maravilhoso, né? É mais do que Deus agindo. A senhora, como prova viva dessa fé que é ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida, o que a senhora pode dizer pra essa mãe que nesse momento nos assiste e está sofrendo com seus filhos, passando por problemas na família como a senhora está? O que a senhora pode dizer pra essas pessoas? Vale a pena elas saírem e virem buscar? Vale, não desista dos seus filhos. Não olhe o teu filho como um problema, mas olhe o teu filho como uma bênção. É o que eu estou vendo hoje, eu vejo o meu filho como uma bênção. Eu já vejo ele totalmente restaurado e com grandes vitórias na vida dele e na minha vida, na minha família. O que o Ministério Mudança de Vida representa pra senhora hoje? Restauração de vida. E muita restauração de vida. Feliz. Não dá nem pra explicar. Deus é maravilhoso. Deus abençoa. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro nesse momento, meu Deus, por cada vida que está comigo, pessoas que sofrem, talvez amargam, meu Deus, um sofrimento tão grande pelas decisões erradas. E eu oro, meu Deus, pra que essa pessoa tenha força. A força que a Noemi teve de voltar. Mesmo vendo que ela não tinha mesmo saída, mas não esperou ela mesma perder a vida no lugar errado e terminar pior, morrendo em Moab. Ela tomou a decisão ainda há tempo, porque só faltava ela perder a vida. Só faltava isso. Só faltava perder a vida. Porque ela já tinha perdido o marido, perdeu os filhos, não tinha mais nada, tinha perdido o que tinha, não construiu nada. Então, meu Deus, quando ela voltou, ela ainda deu condições ao Senhor de restaurar a vida dela. E ela não foi restaurada enquanto ela não retornou para o lugar certo. E eu oro pra que essa pessoa pegue o exemplo da Noemi e retorne para o lugar que ela nunca devia ter saído. Dá vitória a todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu determino vitória sobre todos, consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu consagro ao Senhor determinando solução para cada situação apresentada ao Senhor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas pessoas sejam muito, muito abençoadas. Prospera cada semeador. Prospera cada pessoa, meu Deus, que tem semeado no programa Mudança de Vida hoje. Cumpra com as tuas promessas na vida dessas pessoas. Deus, desperta mais semeadores. Porque quem planta colhe. Deus diz, Israel, eu oro nesse momento, Senhor. Para que mais semeadores sejam levantados. Porque nós precisamos e vai fazer uma diferença muito grande na vida de cada um. Que é praticar essa fé. Onde esse programa estiver chegando, que esteja alertando. E movendo vidas a se levantarem e tomarem a direção certa. Para que sejam, então, abençoadas e restauradas pelo Senhor. Obrigada, Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disco Vida é 0-11-32-969-449. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar amanhã, às 19h30. Com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Deus te abençoe. Amém. Amém.